Bom galera, então no vídeo de hoje eu trago para vocês uma questão do Enem de 2015. Vamos lá, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade nos mercados varejistas hora é escassa, com preços elevados, e hora é abundante, com preços mais baixos, que ocorre no mês de produção máxima da safra. A partir de uma série histórica, observou que o preço P em reais do quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito por essa função trigonométrica aqui, em que o X representa o mês do ano, sendo X igual a 1, associado ao mês de janeiro, bom, e assim por diante, até o X igual a 12, associado ao mês de dezembro. Bom, na safra, o mês de produção máxima desse produto é... Bom, então, aqui ele está pedindo o mês de produção máxima, ok? Quando que isso aí vai ocorrer? Quando o preço for o mínimo possível. Aqui a gente tem a função do preço, né? Ok. Bom, aqui a gente está trabalhando com a função cosseno. Quando essa função aqui, P de X, vai atingir o valor mínimo? Quando a gente tiver o cosseno desses carinhas aqui, ó, desse argumento valendo Pi. Por quê? Porque o cosseno de Pi é igual a menos 1, que é o menor valor possível da função cosseno, ok? Então, é só a gente pegar e trabalhar com o nosso argumento aqui, ó, Pi X menos Pi sobre 6, igual a Pi. Bom, resolvendo esse esqueminha aqui, a gente, então, chega aqui. Bom, Pi X menos Pi é igual a 6 Pi, né? Eu multipliquei 6 dos dois lados da igualdade. Então, aqui a gente chega aqui, Pi X. Bom, aqui a gente soma Pi dos dois lados da igualdade, então, Pi X é igual a 7 Pi. E X é igual a 7, ok? Deixa eu apagar isso aqui. Então, o X é igual a 7, que é o nosso mês de julho, de acordo com o enunciado aqui, ok? Então, esse aí era mais um exercício do nosso Tira Dúvidas. Obrigado por assistir e até mais!